Então se liga ao Will, no que agora eu vou falar Inventem uma nova dança que chegou para avalar Essa dança é legal e não é pra qualquer um Quero ver as gatas no baile todas mexendo o bumbum Oi, quica, quica com o bumbum, oi, quica, quica com o bumbum Essa mina quando chegar enlouquece qualquer um Oi, quica, quica com o bumbum, oi, quica, quica com o bumbum Essa mina quando chegar enlouquece qualquer um Se bem, eu vou te dar um papo, preste muita atenção Pra fazer minha gancinha, eu tenho que ter disposição Esse vale tá lotado e tá cheio de gatinha Quero ver Geraldo Barão e fazendo minha dança Joga que joga a mãozinha no chão Joga que joga a mãozinha no chão Jogando o bumbum pro alto e tirando minha tensão Joga que joga a mãozinha no chão Joga que joga a mãozinha no chão Joga do bumbum pro alto e tirando minha tensão Essa mina é da hora, essa mina é danada Quando chegar pro duelo ela toca qualquer parada O duelo já tá sério e ela tem disposição Cê já mexendo o bumbum, oi, então calma o bumbum Quica, quica com o bumbum, oi, quica, quica com o bumbum Essa mina quando chegar enlouquece qualquer um Quica, quica com o bumbum, oi, quica, quica com o bumbum Essa mina quando chegar enlouquece qualquer um Joga que joga a mãozinha no chão Joga que joga a mãozinha no chão Jogando o bumbum pro alto e tirando minha tensão Joga aqui, joga a mãozinha no chão Joga aqui, joga a mãozinha no chão Jogando o bubu pro alto e tirando minha tensão